Internet é voo. Ligue agora 34617154 ou mande um WhatsApp para 996061645. Nós também temos que falar e pensar no fomento à indústria de Naviraí, a geração de emprego, que também faz parte da nossa pasta. No ano retrasado, nós conseguimos com o governador do estado, que ele nos doasse, através de uma desapropriação, uma área de terra de 70 hectares, para que nós pudéssemos oferecer às indústrias que aqui quiserem instalar a título de incentivo. E nós estamos aí com um projeto na Câmara Municipal, que a prefeita Raiza mandou, de uma indústria de chope, a Dom Fiorello, chope, refrigerante, água, isotônico, cerveja em garrafa, cerveja em lata, uma área de 7 hectares, onde eles vão construir 18 mil metros quadrados essa indústria. Vai gerar em torno de 250 empregos diretos, sem contar os indiretos. Então, o projeto já está na Câmara. Eu tenho certeza que a sensibilidade dos vereadores vão aprovar esse projeto para que Naviraí ganhe essa indústria. E também nós oferecemos a título de incentivo uma área de terra lá no Trevo, ali dos tucanos, para a indústria Teston, que ela é de Cianorte, e ela vai construir. Ela já tem aqui uma oficina, toda assistência técnica, e a Teston pediu essa área para construir uma concessionária da Teston, onde eles produzem os transbordos, produz caminhão pesado para trazer a cana de açúcar, em especial, do campo para a cidade, que é aquele transbordo que tem elevação. Então, esses dois projetos estão lá. A Teston também vai gerar vários empregos, assim como já gera. Então, nós estamos muito otimistas para o ano de 2024. Estamos esperando a política do governo do Estado, esperando a política do governo federal, onde a gente possa encaixar. Assim como fizemos nos anos anteriores, já estamos na corrida, onde nós estamos com o projeto Cidade Empreendedora. O SIM faz parte aqui da nossa Secretaria, assim como o MEI, o Pequeno Empreendedor. Então, nós estamos fomentando tudo isso para justamente gerar emprego, trazer cursos profissionalizantes para a população. E estamos correndo atrás do governo do Estado, correndo atrás de deputados federal, estadual, ministros, para que a gente possa trazer recursos para a Naviraí. Tudo isso que a gente está fazendo, a gente tem um respaldo muito grande da prefeita, que ela quer fazer com que Naviraí seja realmente, transforme num polo industrial tal qual está sendo Dourado, está sendo Carapó, Prudente, Maringá, enfim. Naviraí é uma cidade bem localizada geograficamente, e nós temos tudo para conseguir isso. Legenda Adriana Zanotto